Você que completa 18 anos até junho, aliste-se no serviço militar. Se o seu sonho é pular de paraquedas, está aqui a desgraça da prova de pular de paraquedas, essa desgraça do sol de mil graus. Toma aqui teu sonho, soldado, que nunca sonhou em ter. Mostra o fuzil aí pra galera. Era teu sonho, cara. Abraça teu sonho aí.